Fala galerinha, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desse canal do casal chupacabra É, ela tá ligada aí, Jair Tô notando alguma coisa diferente na moda e como Dê uma olhada nesses beços dela Os beços de gelo, tá, minha? Tá doendo Tá? Tô, meu Galerinha, antes de começar esse vídeo Já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que aqui é vídeo todo dia, tá certo? E lembrando, pra você que quer assistir o nosso show O link está na descrição desse vídeo E uma novidade pra vocês que eu vou trazer em primeira mão, tá certo? Vai ter show da gente em Aracaju, certo? Aracaju, Sergipe Lá no Teatro Ateneu Dia 10 de abril Sabia disso? Teatro Ateneu, palco meu e senovem Galerinha, ela fez um procedimento hoje no beço Que se chama micropigmentação Que é tipo, pra poder Deixar mais vermelhado Os beços E eu só fiz uma limpeza no rosto Quase a mulher Arranca o meu nariz E ela O nariz tá bem pequeno Tá? Né? E ela tirou tipo umas bolinhas que eu tinha aqui, né? Tem umas bolinhas de gordura Aí ela tirou tudo Mas não deixa de enrolação que o vídeo não é isso O vídeo é o seguinte Vamos falar pra vocês o lugar mais incrível que a gente foi Que foi o resort A gente já foi, galera, no resort Que resort incrível, não é? Que resort incrível Foi ó O que é, loco, você quer Eu nem me lembrava da minha dívida Eu nem me lembrava da minha dívida Ninguém lembra, velho Quando você tá nesse lugar Ninguém lembra De dívida nenhuma Eu mesmo, quando tava nesse lugar Só tinha uma coisa que eu gostava Que eu gostava de ver nesse lugar Eu gostei Quando a gente ia pra piscina Que eu vi os alunos de sunga Não tinha Tinha sim Você que não viu, querido Não tinha Só que os velhos Era só os velhos de sunga Você que não viu Velho de sunga Cabeça branca é o cidadão bem Então tá bom Você tá vendo, né? Não tinha, não Eu não vi Não tinha, filho Não tinha Vai perguntar Vou perguntar Perguntei Vou perguntar Perguntei Quem era? Olha, gente Não, você deu uma calça Eu quero saber Eu respeitei Eu quero saber que tinha Porque eu só vi lá na Quem era você não conhece Amarelo, verde e vermelho Agora Vamos lá Chegou uma lá Meu amigo Você lembra dela? Lembra? Você não é mais idiota Porque é um sol Oxe Eu tô fazendo alguma coisa Você tá lembrada De alguma coisa? Tô Qual? Quem era? Ai, amor Não bate não Amor, você tá com o beijo de jegue Não tem nada a ver O beijo de jegue vai coisar Diga Quem era? Não quero não fazer não Diga Não Vai arrumar Relembra só Não Você não relembra não? Não Eu relembro Não Você não relembra? Vai relembrar? Eu já relembrei Eu já relembrei É Diga Não Rapaz, diga Não Tá vindo aí Por isso que eu não gosto de estar fazendo esses vídeos Não gosto Você fica pedindo esses vídeos Eu não gosto de estar fazendo esses vídeos Porque ela não aguenta Se você não aguenta Parque é mesmo, brother Parque é que você me chamou Hein? Como é? Embraga até me chamou Eu lhe chamei? Não Eu simplesmente botei a câmera ali E disse Eu vou gravar Eu não lhe chamei Não Eu não lhe chamei Agora quero que eu diga A melhor sensação que eu tive Em um risoto Rapaz Diga Rapaz Diga você primeiro a sua Diga você primeiro a sua Não, diga a sua Não, primeiro tem que ver a sua Diga a sua Qual foi Diga pro pessoal Qual foi a sua primeira reação Assim A sua Sua maior emoção no risoto A sua maior emoção? Foi a maior emoção que eu perguntei Sensação 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 Aquilo que eu mais gostei É uma sensação Que você gostou Assim Poxa Esse lugar aqui é incrível Aparece tudo Tudo Foi Menos a parte das comidas Que era muito caras É a comida caras Eu nunca vi Aquele não Aquela moqueca Não Agora me diga assim Como é que a gente paga caro Para comer pouco E caro Não Se pelo menos você pagasse caro Para comer muito Por exemplo Mas aí é que está Quando a gente vai para um lugar chique A gente vai pagar o valor que for A gente não vai comer muito Mas tinha que comer muito Não comi nada O estômago parece que já Já vai adivinhando Já É claro Se você está no lugar caro Para você comer muito Se o estômago Querer comer muito Minha filha Já era Eu pensei que ele estava com o melhor peça E o vídeo é lá O vídeo é lá Onde está que você vai comer sua peça Tem como é legal Não, eu não quero saber Agora vamos fazer A minha melhor sensação Agora o quê? Agora é verdade A minha melhor sensação, meu povo Sim Foi o quê? O dia que a gente chegou lá O dia que a gente chegou lá O dia que a gente chegou lá Foi Eu ouvi Eu ouvi Você está em baiana Eu não falei baiana não É brincadeira um negócio desse Você está botando para a minha boca Você falou Vamos para o seguinte Eu vou interromper por aqui, galera Porque eu não estou aguentando mais Porque eu não vou Não dá para fazer vídeo Não, você não aguenta Você fala suas coisas e não aguenta São quase meia noite Nós estamos aqui gravando o vídeo Porque a gente chegou de viagem agora Você está com seus peixes De botar algo bem Galera, é o seguinte Vamos fazer o seguinte No próximo vídeo eu vou trazer uma história Terrivelmente cabulosa Quer dizer, uma história Que eu nunca contei para você Não, eu não quero uma história cabulosa Eu não vou participar Não, vai sim Uma história que eu nunca contei para vocês Nem contei para ela E quando eu contar para você E para eles Vão ficar com o cabelo Vão suvar com o tempo Não tem nenhuma história Tem sim Galera, deixa o like E comenta aqui Se vocês querem que eu conto essa história No próximo vídeo Então, um beijo para todos vocês Se inscreve no canal Mas quando você terminar o vídeo Vai desligar essa câmera Vai me contar Não vai ter não Eu vou contar só se o pessoal quiser Tá bom Tá bom então Eu estou olhando todos os comentários Quem quiser Eu vou curtir lá o coraçãozinho Todo mundo aí Pode comentar Quem quiser que eu conte a história Que eu nem contei para vocês Nem para ela aqui Ela vai ficar de cabelo em pé Eu já vou ouvir saber O cabelo do suvaco Vai ficar em pé Não tenho Não tenho Então pare, amiga Então pare Um beijo para todos vocês Valeu galera Até o próximo, hein Tchau Tchau, gente Ai, que pesquisa É menino